...tragadona por join FTA, por virar membro de FTA, não somente a base de grupo, mas também individualmente por virar membro de FTA. Mas não sabemos que viaja e não está fácil de uma empresa para conseguir ser um grupo suficientemente grande para ganhar um referéndum e assinar para negociar com o CEO, etc., por meio de um sindicato, sem até exigência legal com o Tassina. Mas, de outra banda, a Constituição de Aruba está visto com cada trabalhador e tem um direito também para afiliar seu mês em um sindicato. E agora é o pensamento, a começar a posar aqui, que vai abrir a possibilidade para trazer a dona individualmente por join FTA também. Está aqui, durante o tempo, talvez tenha algum obstáculo, mas tanto obstáculo organizatório de organização mês, para sobreviver, virar membro, ou ter sido um membro dentro de uma coisa, pelo dono, membro, serviço, está algo sumamente importante também. E a organização mês está preparada para isso aí. E, tenendo isso aqui na conta, nós temos mais ou menos uns dois para três anos preparando a nossa organização para não expor a demanda aí, para servir a demanda aí. Nossa organização cresce, para dentro também, nossa independência base, de nosso departamento, para não começar a trazer a demanda mês, nossa busca personal extra cerca, para pôr a renda eles aqui, agora que, por exemplo, nós temos o departamento jurídico in-house, nós temos o jurídico até dentro de casa mês, para assinar por brindar um serviço mais melhor, mais liger também. E, todo dia assim, esse aí, nós vamos preparar também para pôr a renda esse serviço aqui. E esse serviço aqui está um serviço que a demanda tem, para algum ano acaba, perguntando também constantemente aí, que houve, que dia, etc. E, bom, para nós, a RACI, nós queremos ter a RACI de uma forma responsável, pois, a é passar, a FTA contratar uma empresa externa, para fazer uma investigação para nós, para a RACI, não somente, e desejar, para a membresia individual, mas também, a RACI, tem serviço, que o trabalho esperado é a FTA como membro individual. E a base de resultado de investigação, de investigação, mas está extensa com a RACI, na mar de anos passados, nós a saca, é o ponto mais importante para o serviço que o povo, e a base de isso aí também, não tem nenhum paquete de outro, para a membresia individual. Então, a membresia individual está algo novo, para a RUBA, seguro que sim, mas também, é parte do processo de evolução também, do sindicalismo, e evolução de FTA como sindicato. Evolução, a definição de evolução é processo gradual de câmbio e desenvolvimento. E isso aí, é o que nós estamos fazendo também, FTA tem que vai com o tempo, onde é coisa, não passa com o sindicalismo, onde é quem merca de sindicalismo, está com o primeiro, é o sindicalismo, que está pegado em tempo, e não está brinda, o qual é trajador, agora que não está pedindo, e o qual, tem certo sentido, não se realizar também. Então, Botinco, é trajador de 20, 23, não está, é trajador de 30, 40, 50 anos a passar, é mercado laboral de 20, 23, não tem mercado laboral de 30, 40 anos a passar, e é trabouro depois do mês, tampouco, não é trabouro antes, mas, pois, botinco um mercado cambiante, e como sindicato, bom mestre, adaptável o mês, não é cambio na AQI, bom mestre por, dê um serviço, onde é trajador, mestre serviço, não somente, onde há, botar raia, que é serviço, mas o mês, mas o mês também, pide para o serviço, e o mês, e isso é justamente, o que está, a base de nossa membresia individual. É uma parte interessante, isso é algo que sale, foi nossa investigação, também está, com a membresia, aqui, uma membresia totalmente confidencial, então, é uma relação entre Abo e a FTA, pago na minuto, só só devia, botar na dor de trabalho, em princípio, botar na dor de trabalho, não é ser nem só, como está, membro de sindicato, e isso aqui não está algo ideal, mas o nome é indicado, como é um direito constitucional de nosso turco, como trajador, mas a realidade está, com o outro trajador, é um trempe, para o outro trajador, para vir um membro de sindicato, mas agora não, me tem medo, com a minha dona dor de trabalho, com a minha filha, não quer seguir, isso, com a força e medo, é de outra banda, e não importa a sina, tampouco, como também, estou bom trajador a sina, de por a filha, só mesmo, pois o processo, aqui é um processo, totalmente confidencial, como membro, individual, botar, vai ter diferente, benefício, benefício não, e a minha querida é parte, mas é importante, então, botar na seguridade, que se tem qualquer, eixo, não pia de trabalho, e é por várias, fora de trabalho, que cambe o salário, que cambe o benefício, que cambe o horário de trabalho, etc, etc, tudo isso aqui não, botar um sindicato, que botar, botar, botar informação, se não sabe, o que acontece, se botar uma carta, se botar algum tipo de conselho, se botar double check, se algo, se está correto ou não, se algo, se botar ou não, botar, botar acesso, completo, no time de FTA.